Bom, vamos falar sobre o Hospital Universitário de Londrina. O HU é o maior hospital público do interior do Paraná, tá? Quando surgiu a ideia, pra mim, de forma errada, aos 45 do segundo tempo, quiseram discutir isso na Assembleia, pra privatizar os hospitais universitários, colocar empresas pra administrar, colocar uma interferência política ali no Hospital Universitário, não só o de Londrina, tá? O de Londrina, o de Maringal, o de Cascavel, todo o Hospital HU que nós temos aqui no Paraná. Houve uma pressão muito grande, protestos em frente ao HU, a Câmara de Vereadores também entrou nessa discussão, e a pressão deu resultado, porque retrocederam na ideia de privatizar o HU. Teve alteração no projeto, né, Aninha? Pelo menos do jeito que estava proposto, não vai ser mais. Não vai ser mais, Parra. O projeto foi, sim, aprovado, mas com emendas que, é claro, na visão dos gestores dos hospitais universitários aqui do nosso estado, são muito positivas. A gente está aqui com a Vivian Feijó, que é superintendente do HU aqui de Londrina. Vivian, vocês entendem que essas emendas foram possíveis graças à pressão mesmo, né, às mobilizações que foram feitas por parte aqui do HU de Londrina e de outros hospitais do nosso estado também? Boa tarde. Olá, boa tarde. Em que pese a forma com a qual foi apresentado na urgência o projeto, eu acho que prevaleceu o bom senso no reconhecimento, não só das estruturas de hospital universitário, mas de toda a mobilização da sociedade civil organizada que se apresentou a favor do reconhecimento ao nosso trabalho. Foram mais de 50 entidades na cidade de Londrina que se uniram através de registros, documentos e mobilizações e até mesmo todo o corpo técnico da universidade e do hospital universitário que deram força e corpo. E todo o nosso trabalho que vem sendo construído nos últimos anos. Hospital universitário, hoje, no estado do Paraná, são hospitais prestadores importantes na rede de atenção e saúde. O HU de Londrina representa 50% de todos os investimentos da Secretaria de Saúde. O que nos surpreendeu é que hoje o HU de Londrina é um hospital muito organizado. Me desculpe a modéstia da gestora, mas é um hospital organizado financeiramente, é um hospital que recebeu todo o apoio e aqui o meu reconhecimento, a Secretaria de Saúde do estado do Paraná que investiu e nós demos resposta. Nós ampliamos o hospital, mesmo nas dificuldades dos últimos anos apresentadas, o HU cresceu mais de 50%. Ele vem recuperando o seu parque tecnológico, ele vem prestando o serviço de assistência de excelência e apoiando a rede suplementar nas inúmeras dificuldades. Então, muita coisa foi falada, né? Os HUs não atendem 6% ou 8% da comunidade do Paraná. Nós atendemos muito. Porém, com o subfinanciamento, muitas vezes no Quines, esse atendimento não aparece. Então, eu acho que com a aproximação e com o diálogo avançado, o apoio da liderança do governo, junto ao governo do estado, a Secretaria de Saúde do Paraná, foi possível ampliar o diálogo e construir no projeto de lei emendas que reconhecesse, que valoraram o trabalho nosso. O HU de Londrina, hoje, ele é gerido após uma eleição, então, é uma eleição democrática, eleita pelos pares, e isso permanece. O artigo 2º trata agora do projeto de forma expressa a vedação da agência fundacional na gestão dos hospitais. Então, eu vejo isso como um ganho, todas as emendas são muito positivas. A questão do conselho, que tinha uma representação, ele se torna paritário. Então, nós temos agora assento lá, os quatro HUs, lembrando também que os HUs são diferentes entre si, em tamanho, em complexidade e em número. E o nosso HU da cidade de Londrina é gigante. Então, essa força, essa excelência da prestação de serviço e essa organização reverberou na cidade de Londrina, no norte do Paraná, e nós aí conseguimos um diálogo próximo e acho que a lei vem agora trazer uma ferramenta de apoio à gestão para que a gente possa, no ano de 23, estar mais próximos da CESA, prestar os esclarecimentos, levar o nosso planejamento, enriquecermos com as sugestões e, com certeza, quem vai ganhar é a comunidade, é o paciente, porque a nossa intenção é a qualidade da assistência, avançada, evoluída e com maestria para a população que precisa da gente. Vivian, muito obrigada. Então, Parra, como a Vivian salientou aqui, esse projeto foi aprovado com uma série de emendas que foram feitas graças, então, à pressão dos HUs, que agora continuam sendo geridos pelas próprias universidades. Valeu, Ana. Obrigado também. A Vivian Feijó, a superintendente do Hospital Universitário. Que bom que a pressão deu resultado. se não foi pelos bastidores, foi pela pressão popular que acabou chegando também ao governo do Estado.